Bom dia pessoal, iniciando aí um novo vídeo, um novo dia. A gente está aqui na área dos corredores dos quartos e tem essa área verde aqui que eu achei muito bonito para abrir o vídeo aí para vocês. Então é isso aí, iniciando a gente vai agora tomar nosso café e vai mostrar o resort para vocês, beleza? Então é isso aí, área muito bonita aqui do lado dos corredores do quarto. Siga no vídeo aí que a gente vai mostrar tudo aí para vocês. Valeu pessoal! Olha pessoal, café da manhã, vou filmar para vocês aqui. Tchau! O que é isso? Olha o bolo. Olha, vai levar de bolo. Vamos ver esse bolo verde aí, ó. Aqui é o lanche frio, sanduíche frio, né? Aqui é o esquente. E esse aqui, ó. Isso aqui é gostoso, não é? Isso aqui é gostoso, não é? Como é? Isso aqui é gostoso. O que é isso? O que é isso? Só aqui vai a recepção, né, como vocês já estão vendo aí. Essa é a primeira impressão que a gente quando entra no hotel, já tem essa visão prévia aqui, tá, da área de lazer. Aí a recepção é feita aqui embaixo, a gente vai descer a escada aí e mostrar pra vocês aí onde que faz o check-in na recepção, beleza? Aqui, pessoal, é toda a área do restaurante e também a área de lazer. Todas as refeições é feita nesses restaurantes aí, ó, café da manhã, almoço, janta, lanche, tudo sai daí e a gente sai distribuindo e as pessoas se acomodando por toda essa extremidade aqui de restaurante. Aqui é uma mistura de restaurantes, bares e área de lazer também. Aqui tem essa piscina, logo ali na frente eu vou mostrar pra vocês que tem outra piscina. Aqui é a outra parte que é a continuação, aquela área ali onde a gente tava. aqui ó, aí tem essa parte aqui, aqui a área aqui dizem que é a parte de piscina pra crianças. Aqui vocês podem ver que tem uma lojinha, como de praça em todo hotel, tem sempre uma lojinha pra você comprar artesanato, algumas coisas aí que você precisa de imediato. aqui é uma lojinha ali, aqui é ali e aqui dizem que são banheiros de criança. Esse aqui é o săniger das crianças. Além disso você pode ir ir ao piscinais, pode ir ao piscinais, pode ir ao piscinais,. A CIDADE NO BRASIL 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 A A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aquela outra parte ali pra vocês. Beleza? Pessoal, as redinhas aí, se você quiser ficar só curtindo, se balançando, descansando. Bom, a área de lazer é essa, pessoal. Não é tão ruim, dá pra você curtir. Tem aquela piscina bonita da Borda Infinita. Tem onde você descansar. A alimentação é muito boa, tem muita variedade de comidas. Bom, assim, eu tô gostando muito. O preço foi bem acessível. Eu vou falar pra vocês aqui de valores. Como a gente ficou com acomodações pra seis pessoas, isso barateia muito o custo. Então a gente ficou com duas diárias, com 400 reais cada um. Duas diárias com all inclusive. All inclusive. É, por 400 reais por pessoa. Então, a gente tá em seis pessoas. Seis vezes quatro, é vinte, quatro. 2.400 reais pra ficar dois dias com all inclusive. Bom, pessoal, uma das coisas diferentes aqui nesse resort, hotel, resort, aqui no Vila do Mar, é porque é o seguinte, na maioria dos resorts, hotéis, você, as bebidas são servidas em copos descartáveis. Assim, nos restaurantes internos, são em copos de vidro, né? E no restaurante, é a margem da piscina, parte de fora, é sempre em copos descartáveis. Aqui, na hora que você vai fazer o check-in, você já recebe um copinho desse aqui, ó. E esse copinho, você vai te acompanhar, você vai levar ele pra todo lugar. E a sua bebida vai ser servida sempre nesse copinho aqui. Não tem copo descartável. Então, é uma parte de preservação da natureza, né? Já que os copos descartáveis, se degradar, demoram tempo. E você está sempre com o seu copinho e já leva a lembrança pra casa, que é o copinho. A parte negativa, que eu acho, é em todo canto que você tem que ir, você tem que levar o copo. Senão, você não bebe nada, porque não tem copo descartável. Não tem outro tipo de... Só o café que você, é lógico, toma na xícara. Só tem a xícara pra o café. Mas qualquer bebida, você tem que estar com o seu copinho na mão, senão você não consegue tomar nenhuma bebida. Agora vamos falar da parte das bebidas. Eu acho que, assim, as pessoas que estão querendo vir pra cá, tem sempre a procura de saber qual que é as bebidas que são servidas aqui no hotel. Então, no Vila do Mar, eu vou mostrar pra vocês aí quais são as bebidas que são servidas e como que elas são servidas. Beleza? Então, eu vou virar a câmera e mostrar pra vocês. Bom, pessoal, pra começar, ó, não tem cerveja. Então, tem vários negocinhos de chopp desse aqui, ó. Onde você vai pegar seu chopp, colocar aqui e pegar o seu choppinho, tá? Então, não tem cerveja. A bebida servida aqui é o chopp, né? Aí, ó. Você vai tomar seu chopp. Então, não tem cerveja. Esse é um ponto que você tá esperando cerveja. Você não vai encontrar aqui. É só o chopp. Vou botar aqui na mesa pra gente. Bom, agora vamos pras partes dos drinks. Aqui, ó, são tipos dos coquetéis servidos. Já tem aqui, ó. Esse aqui é laranja com vodka. Esse é a sangria, que mais parece um vinho. Tem esse limão com água ardente. E tem esse aqui com groselha e outra bebida. Os drinks. Os drinks, você tem que fazer seu drink, fazer seu coquetel. Aí, a variação de bebidas. Não tem quem faça. Você tem que se servir. Então, esse hotel é self-service mesmo. Você faz seu drink, faz seu coquetel. Não tem essa não, de você esperar. Aqui também, ó. Você pode fazer a sua bebida como achar melhor. Aí, aqui é a parte dos cafés. Mais um quiosquinho de chopp, ó. Um chopp. Tem esse aqui. E tem esse aqui, que eu acho que é aquele chopp mais forte um pouco. Eu acho que é o puro malte. E esse é o... É o mais fraco um pouquinho, tá? Águas, você tem a vontade aqui, pra pegar água. Desse lado aqui, você tem a parte dos sucos. E aqui no freezer, pessoal, a única cerveja que você encontra aqui, vou pegar uma aqui pra vocês, é aqui, ó. A única cerveja que tem é a zero álcool. Essa cerveja é a única que tem aqui que não contém álcool. Beleza? Então, essas aí as bebidas que servem aqui. Cerveja só, sem álcool, vai ser tudo shopping. E você pode servir e fazer seu drink ali, da sua forma que você achar melhor. Então, essas aí as bebidas que servem aqui no Vila do Mar. Ah, tem aqui também o vinho, né? Se não tiver ali, você pode pegar aqui, ó. Abrir o vinho aí. Se você quiser. Seco, suave, branco. Ali são as maquininhas de refri. Aí a variação coca. Coca zero, de paz, canca. Então, essas são as bebidas que você poderá tomar aqui. Se você tá pensando em vir pra Vila do Mar. São as bebidas que você pode tomar. Então, se quer tomar cerveja, só zero. Zero de álcool. Se não, você vai tomar só o choppinho. E fazer o seu drink aí, como você achar melhor. Valeu, pessoal? Então, é isso aí. Essa aí é a parte das bebidas. O chopp tá espalhado em vários quiosques. Você pode pegar e tomar no seu copinho lá. Vou mostrar pra vocês. Pessoal, uma das novidades aqui nesse hotel. É isso aí, ó. Todos os risottos que a gente já foi, não tinha açaí. Mas esse aqui, ó. Tem aí a vontade. Como também tem sorvete, a nossa sorvete nos outros tinha. Mas açaí é novidade aí. Nos outros que a gente foi, não tinha o açaí, ó. Agora aí, ó. Você pode escolher. Você pode escolher se fazer seu açaí aí à vontade. Tomar quantos quiser. No sistema Alain Cruise. E... Pode colocar aí, ó. Fazer ele do jeito que você quiser. Então, em todos os risottos que a gente foi, o único que tem açaí foi esse aqui. Oi? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.